Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Deus te ajude. Eles vieram aqui pra me vir. Vem rápido! Você tá louco? Você tá louco? Tudo o que estou tentando fazer é trazer vida pra esta casa. Abra a porta pra novas pessoas, novas ideias. Eu sinto muito. Saiam da minha casa! Saiam! Você se doa, se doa, se doa. Nunca é o bastante. Não! Tchau, tchau! Tchau, tchau!